No auge do século XVIII, o reino mais glorioso da Europa enfrentaria um adversário poderoso. A força de seu próprio povo. Um homem se ergueria para inspirar a nação a afastar um rei relutante, uma rainha odiada e uma nova república nasceria no sangue. No sangue da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, distribuído por Logon, versão brasileira Sérgio Moreno. 1794, prisão de Concierge, uma fortaleza impenetrável às margens do rio Sena. Úmida, infestada de ratos, conhecida como a anticâmara da morte. Dentro, a voz da jovem nação está prestes a ser silenciada. Enquanto seu cabelo é cortado e seu pescoço fica nu para a lâmina da guilhotina, Maximilien Robespierre prepara-se para pagar o preço pelo cataclismo deixado à sua volta. A explosão de acontecimentos que tornaram-se a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o extraordinário momento em que o povo começou a acreditar que seria possível refazer quase tudo em sociedade, que não podia somente mudar a política, as instituições, mas a própria natureza humana através da ação política. A Revolução Francesa representa a encruzilhada do mundo moderno, onde tudo começa a encaminhar-se para uma direção diferente. A Revolução viu uma terra feudal virar as costas para a tradição aristocrata e criar um novo e violento caminho para o futuro. Faria estremecer os próprios fundamentos da Europa e seu impacto seria sentido além dos mares. É o acontecimento mais importante da história ocidental. Há desenvolvimentos que podem rivalizar-se com ela, como a Revolução Industrial ou o capitalismo. Não consigo pensar em nada mais importante. Foi a revolução que mais abalou o mundo, se considerarmos que acabou com a Igreja Católica, livrou-se do cristianismo, livrou-se da nobreza, do rei e de todas essas coisas. A Revolução Francesa levou o pão aos pobres, a democracia à França, e estabeleceu uma nova ordem na sociedade. Mas o progresso custaria seu preço. Era um momento de esperança e ambição extraordinárias e acabou transformando-se em tragédia. Ao quebrado e derrotado, Robespierre, que há pouco tempo ocupara o cargo mais alto, encontrava-se em meio à revolução mais cruel e sangrenta da Europa. Fiel a seus ideais, era chamado de O Incorruptível. Tão poderoso que qualquer manifestação sua causava o medo em toda a cidade. O mestre em oratória, as palavras de Robespierre eram suas armas. Agora silenciado por uma bala na mandíbula, aguarda o mesmo final brutal, a que obrigara tantos outros. A revolução devoraria seus criadores. Ninguém poderia prever a turbulência que viria em um dia de primavera de 1770. O castelo de Versalhes estava repleto das multidões brilhantes da corte real. Terminada em 1682, Versalhes foi a obra-prima do rei Luís XIV. Para colocar alguma distância entre ele e seus súditos, Luís XIV elege para a capital da França essa pequena cidade distante, 20 quilômetros a oeste de Paris, onde ele ordenou a construção do palácio mais magnífico da Europa. Durante quase 100 anos, ele foi o trono da monarquia da nação e hoje é testemunha de um casamento muito importante. O neto do rei Luís XV, o príncipe Luís Capé, o próximo na linha do trono, receberia sua noiva. Com apenas 15 anos na véspera de seu casamento, Luís Capé é tímido e hesitante, com poucas das características esperadas de um futuro rei, e muito menos de um marido. Luís era um menino inexperiente, tímido, dolorosamente inadequado com 15 anos, sem possuir nenhuma graça social. A amante de Luís XV, Madame do Barry, chamava-o de menino gordo e mal alimentado. Basicamente é só um menino. Era muito difícil para Luís tomar decisões. Tremia incessantemente e estava sempre pronto a deixar-se persuadir pela última pessoa com quem falasse. Claro que essas não são consideradas qualidades de liderança. O casamento de Luís era uma união política entre a família real austríaca, os Habsburgo, e a sua própria, os Bourbon. O casamento simbolizaria o fim de uma antiga rivalidade e o começo de novos laços regionais. A jovem noiva chega à França. É uma menina de olhos grandes, de 14 anos. Maria Antonieta. Maria Antonieta era uma arquiduquesa austríaca. Era a filha mais jovem da Imperatriz Maria Tereza. Foi para a França como parte de um acordo de casamento que representava uma grande mudança de alianças, pois pela primeira vez a França e a Áustria tornavam-se aliadas e não mais inimigas. Maria foi para a França como um símbolo político, mas como adolescente tinha pouco interesse em assuntos políticos. Quando Maria Antonieta chegou a Versalhes era muito jovem, não sabia muita coisa sobre o país em que viveria, não conhecia os costumes, não sabia nada sobre a corte, era uma moça de cabeça firme e muito alegre, mas ainda era uma menina. Quando Maria Antonieta chegou a Versalhes era apenas uma adolescente loura, olhos azuis, era bonita, gostava de ser atraente para as pessoas e chegou com a intenção de conquistar o marido e sua nova família. Na noite do casamento, houve uma forte tempestade, mas a grandeza da cerimônia iluminou o palácio enquanto os recém-casados dirigiram-se para a Alcova Real. Em uma cerimônia que simbolicamente assegura a concepção de um herdeiro, os cortesãos do rei estavam presentes quando o estranho jovem casal foi revelado no leito nupcial pela primeira vez. A multidão estava encantada e as expectativas eram elevadas, mas quando as cortinas se fecharam, ficou claro que um herdeiro não seria produzido tão facilmente. Luiz não estava interessado somente em governar, não estava particularmente interessado em amar também e não prestou atenção na mulher nas primeiras noites e nem mesmo mais tarde em seu casamento. Muitos anos depois, o casamento foi finalmente consumado. A ausência de um herdeiro logo espalhou boatos por todo o país e continuou a perseguir o casal durante anos. O casamento de Grande Gala continuou durante dias, mas fora dos portões de Versalhes, pouco havia para ser comemorado. Anos de incompetência por parte da monarquia deixaram o povo francês pobre e faminto. Há quase uma década, Luiz XV perdera a Guerra dos Sete Anos em batalhas por territórios da América do Norte. Esse conflito mal fadado quase levou a França à falência financeira e em prestígio. Os cofres do país ficaram quase vazios, mesmo com a população crescendo cada vez mais. Com doenças como a praga, já distantes, pouca gente ainda morria, mas cada vez existiam mais famintos. Os habitantes da França cresceram de 20 para 26 milhões no século XVIII, depois de ter crescido só um milhão nos dois séculos anteriores. Isso causava uma tremenda tensão na situação e havia muita ansiedade. Quatro anos depois do casamento real, o avô do príncipe Luiz perdeu sua batalha final pela variola. Luiz XV morreu como um rei derrotado e impopular, deixando atrás de si um país à beira do caos. Em uma cerimônia generosa, o jovem príncipe Luiz herdou o trono e foi coroado como Luiz XVI. Mas mesmo durante a coroação, Luiz já estava consciente de não estar preparado para o cargo. Luiz XVI, quando seu avô morre e fica claro que ele não era o rei, não sabia o que fazer. Sente como se o mundo caísse sobre ele, mesmo tendo sido educado, sendo que seria um rei. Só que não se sente preparado para isso. Para um reinado em crise, Luiz XVI seria o pior homem a ser o novo rei. O jovem de 20 anos reza, Protegei-nos, Senhor, pois reinamos muitos jovens. Protegidos em seus aposentos reais em Versalhes, Luiz e Maria iniciam suas vidas como jovens monarcas, enquanto, a apenas 20 quilômetros de distância em Paris, outra nova era começava, que iria confrontar-se com a monarquia. Uma perigosa era de ideias. A era do iluminismo. Quando a carruagem real aproximava-se do Colégio Louis-Leckham, em Paris, as multidões aproximavam-se para admirar a grandeza. Era o dia de receber o novo rei coroado, Luiz XVI, e sua encantadora esposa austríaca na cidade de Paris. E na liderança da festa de boas-vindas, estava um jovem e promissor estudante de direito, Maximilian Robespierre. Quando Robespierre era um estudante, o rei visitou o colégio, e Robespierre dirigiu-se ao rei em latim. Portanto, ele falou com Luiz XVI quando adolescente. Enquanto Robespierre respeitosamente fez seu discurso em latim, o rei mal percebeu o garoto. Mas anos mais tarde, seus destinos cruzariam-se novamente sob circunstâncias muito diferentes e muito mais trágicas. Foi um daqueles rituais que aconteciam em todas as escolas, apesar daquele ser carregado de ironia, pois aqui temos o jovem Robespierre lendo seu discurso em honra ao homem que ele mais tarde mataria. Mas na época, o discurso era caloroso e os elogios sinceros. A visita da realeza pode ter conquistado o coração do povo, mas suas mentes inclinavam-se cada vez mais em uma direção completamente diferente. Desde a Idade Média, a sociedade europeia estivera dividida em três classes distintas ditadas pelo nascimento. Havia uma grande divisão entre a riqueza da nobreza e a do clero e a pobreza dos camponeses. Então, no início do século XVIII, a razão e a ciência começaram a desafiar as antigas tradições. Varrida por uma corrente de inovação e por nova literatura, Paris torna-se o centro filosófico do mundo. A cidade pulsa com o florescimento do conhecimento, um brilho cheio de possibilidades. É a era do iluminismo. O iluminismo é um movimento que diz para não confiar em autoridades ou em qualquer coisa que alguém lhe tenha dito. Pense por si mesmo. Teste você mesmo. No antigo regime da Europa, diziam o que deveria ser pensado. Recebiam informações do alto, dos padres, dos governadores. Portanto, a ideia de poder mapear o conhecimento humano e ter acesso a ele era revolucionária. Nos salões de elite de Paris, os aristocratas reuniam-se para discutir autores do iluminismo e a era burguesa da razão. Voltaire, Rousseau, vozes frescas que pregavam a liberdade, o controle do próprio destino e, acima de tudo, a igualdade. A paixão por essa nova literatura encontra-se principalmente na classe superior, mas como o iluminismo atingia todos os níveis da sociedade, o grito de igualdade começou a ameaçar o modo aristocrático de vida. O que torna essa ideia perigosa é que mais cedo ou mais tarde haveria a pergunta por que os aristocratas são privilegiados? O mundo poderia mudar para tornar-se um lugar melhor? O progresso é possível? Isso minaria a ideia de que a monarquia é natural, a aristocracia é natural e que a hierarquia é natural. Para ver o iluminismo em ação, era apenas necessário olhar para o outro lado do Atlântico, onde os americanos lutavam por liberdade da antiga inimiga da França, a Grã-Bretanha. O jovem rei Luiz quis vingar-se das derrotas de seu avô e viu a oportunidade na Guerra Americana pela independência. Luiz dedica à causa um total de 2 milhões de liras, o suficiente para alimentar e abrigar 7 milhões de franceses durante um ano. O investimento marcaria o início do colapso financeiro da França. A América levou a França à falência devido à dívida em que a monarquia francesa incorreu para lutar na guerra para a independência americana. Isso foi crucial para a situação financeira da monarquia francesa, porque ela não tinha como pagar aquelas dívidas. Enquanto Luiz enviava tropas e dinheiro para o outro lado do Atlântico, Maria ocupava-se em criar suas próprias dívidas. A vida em Versalhes é uma rotina sem fim de rituais arcaicos e formalidades. Existiam cerimônias para o despertar dos reis, para vestirem-se, para comer, para recolher-se ao leito. Para divertir-se em meio àquela loucura de rituais, Maria Antonieta preside desfiles de uma moda cada vez mais audaciosa. Maria era obcecada pela moda, especialmente penteados criativos que levavam horas e mais horas para fazer usando todos os tipos de ornamentos e frutas. Para muitos, aquilo era obsceno. Passou a representar tudo o que havia de errado com ela, com o Versalhes e com aquela cultura. Maria ocupa-se também com os boatos da corte, jogando e inventando diversões. Como suas despesas aumentavam cada vez mais, Maria foi apelidada de Madame Déficit. Maria recebeu o nome de Madame Déficit quando o país encontrava-se em um caos econômico e ela continuava a gastar como se nada acontecesse em vestidos, joias, sapatos, era a Imelda Marcos da época. De todas as dívidas de Maria, a maior de todas era para com seus pais, um herdeiro para o trono. Durante sete anos de casamento, Luiz e Maria ainda não tinham produzido um filho. Maria encontrava-se em uma posição tremendamente humilhante. A função de uma rainha era produzir um herdeiro. Era absolutamente necessária a presença de um filho. E durante aquele tempo, o povo criticava. Estavam insatisfeitos. Diziam, o rei jamais deveria ter se casado com essa arquiduquesa austríaca. E agora ela nem consegue produzir um herdeiro para o trono. Maria estava desesperada. O apetite de Luiz por comida era inquestionável. Mas o sexo não encontrava-se em seu cardápio. Maria Tereza, a mãe de Maria Antonieta, questionava, se uma garota tão bonita quanto minha filha não o anima, o que estará acontecendo? Luiz, 16, e sua jovem esposa, Maria Antonieta, não conseguiam conceber durante sete anos. E isso causava problemas para o reino. E como o hobby do rei era a serralheiria, havia todo tipo de canção sobre Luiz, o serralheiro, não conseguir encontrar o buraco da fechadura. O desinteresse de Luiz por sexo foi entendido como uma falta de força para um rei. Depois de anos de frustração e depressão por parte da corte, Luiz foi diagnosticado por uma condição tratável chamada fimose. Luiz tinha uma deformidade que tornava a ereção tremendamente dolorosa e por isso não houve a consumação até que fosse feito um ato cirúrgico. Mas ele tinha medo mortal da cirurgia e levou anos para concordar em fazê-la. E quando finalmente concordou, voilá. Depois de uma simples cirurgia, o casal pôde ter sua primeira filha, Maria Tereza. Mas isso não conseguiu limpar a imagem anterior de Maria. Desde o início de 1780, começaram a circular folhetos por todo o país, uma sátira pornográfica do rei e da rainha. Panfletos obscenos debochavam da impotência de Luiz e mostraram Maria como uma meretriz promíscua em uma corte debochada e decadente. A visão do povo sobre a monarquia tornava-se amarga ao mesmo tempo em que a situação dos campos piorava. Depois de uma sucessão de más colheitas, a confusão causara o aumento do custo da farinha, levando a uma carência do que era o coração da dieta da França. O pão. Mas as reclamações paravam nos portões de Versalhes. Como a realeza continuava a viver em extravagância, as queixas eram limitadas ao papel. Uma acusação foi dirigida diretamente para a corte real. Vocês sabem por que existem tantos necessitados? É porque sua existência de luxo devora em um dia o que alimentaria mil homens. O homem por trás desta acusação? O mesmo jovem que apenas anos antes endeusara o rei e a rainha depois de sua coroação, Maximilien Robespierre. E nele, o povo logo ganharia uma voz para pedir liberdade e igualdade para a revolução. Versalhes, no final do século XVIII, era um oásis de extravagância rodeado por uma terra em desespero. E com um rei inseguro no leme, a França seguia o caminho certo para o desastre. Depois de 19 anos de casamento, Luís tinha quatro filhos. Só que como rei, continuava impotente. Em uma tentativa de demonstrar liderança, Luís ousa fazer reformas financeiras. Mas sua falta de conhecimento sobrecarrega os pobres com impostos pesados, enquanto a nobreza não paga por nada. Com a economia em ruínas e o povo agitado, parecia que até os céus estavam zangados, torturando a França com o pior inverno em 90 anos. Se Deus alguma vez interveio para piorar a situação, o verão de 1788 e a primavera de 1789 foi o momento em que isso aconteceu. No verão de 1788 já existia uma crise política germinando e ela desenvolvia-se ao mesmo tempo que uma grave diminuição de alimento. Para o povo da França do século XVIII, a farinha era a essência da vida. O pão, a medida da existência. A pessoa mais simples da França consumia pelo menos um quilo de pão por dia. O pão era muito importante. Seu preço foi sentido por todo mundo. Se o preço dobrasse, era um sinal de mais notícias. Com os enganos financeiros cometidos por Luiz, o custo da farinha aumentou horrivelmente. A quantidade de alimentos era pequena. E o custo de um pãozinho logo era igual ao do salário de um mês. A fome tornava-se ira. Revoltas surgem por toda a França. Casas são destruídas. Padarias são roubadas. E os padeiros que não podiam mais vender o pão eram linchados. Com a economia em frangalhos, os bancos obrigam Luiz a contratar um ministro das finanças, Jack Necker. Um pensador do iluminismo, Necker é popular de uma maneira que Luiz só poderia invejar. Jack Necker foi, provavelmente, Jack Necker foi, sem sombra de dúvida, o ministro mais popular durante a primavera de 89, porque afirmou publicamente em seus pronunciamentos que o dever do governo seria garantir que houvesse pão suficiente para todos. Como a nação, em uma crise fiscal, Necker insiste que Luiz faça uma reunião do corpo representativo tradicional do reino, os Estados-gerais. Era a primeira vez em que os representantes eram convocados em 175 anos. A França estava organizada politicamente em algo chamado de três Estados. O primeiro Estado era o clero, o segundo era a nobreza e o terceiro, todos os outros. E segundo os censos contemporâneos, os dois primeiros Estados ocupavam 3% da população e o terceiro Estado, 97%. Muitos julgaram o fato injusto para com o terceiro Estado, que era a maioria da população, ter somente um terço dos representantes. Sentiram que seria injustiça a existência de um parlamento com três câmaras, onde duas delas, a nobreza e o clérigo, venceria nos votos o povo. 4 de maio de 1789, um jovem e habilidoso advogado e político chegou a Versalhes. Maximilien Robespierre chegou para ficar diante dos Estados-gerais como representante, para lutar por uma voz justa para o povo que ele representava, o terceiro Estado. Órfão nascido no interior, Robespierre obteve uma proeminência acadêmica com seus estudos prodigiosos, tornando-se um orador eloquente, com ótima aparência, sem um fio de cabelo ou uma frase fora de lugar. Em casa, na pequena cidade de Arras, as ideias do iluminismo que absorveram nos salões de Paris fundaram uma voz poderosa, e ele tornou-se o mais importante advogado do local. Quando ele voltou para Arras e começou a praticar como advogado, lia tudo sobre o iluminismo. Robespierre era alguém que, quando praticava leis em Arras, tentava levar as ideias do iluminismo para os casos que defendia. No Estado-Geral, Robespierre e seus colegas exigiam que a nobreza e o clero pagassem impostos, mas Luiz sentia-se tremendamente ameaçado pelo crescente radicalismo do Terceiro Estado, quando, no dia 20 de junho, depois de um impasse de seis semanas, os representantes chegaram para descobrir que seriam silenciados. No dia 20 de junho, quando os representantes chegaram para a reunião e encontraram as portas fechadas, suspeitaram de um complô, passaram para outro local que chamaríamos de quadra de tênis, e que, na verdade, era uma quadra de handball. Juntaram-se e juraram que não parariam de reunir-se até terem uma nova Constituição. Os representantes declararam uma nova Assembleia Nacional, os verdadeiros representantes do povo da França. O juramento da quadra de tênis é um desses grandes momentos simbólicos na história da Revolução Francesa. Temos todas aquelas pessoas reunidas em uma quadra de tênis, levantando os braços, quase como uma saudação romana. E para a Assembleia, aquele foi o momento em que perceberam algo em sua força e em sua dignidade, e souberam que poderiam realmente desafiar o rei da França. Como um ato de desafio revolucionário, nasceu a Assembleia Nacional. Será uma comunhão de vozes de todo o país, um corpo parlamentar executando a vontade do povo. Mas tirar o poder do rei não seria tão fácil quanto assinar uma simples proclamação. Todas essas vitórias iniciais que aconteceram em Versalhes são mais vitórias de papel e não têm como se sustentar. O medo que tomou os representantes em Versalhes quando nos aproximamos de julho de 1789 foi porque o rei reunia suas forças para dispersá-los, para acabar com eles. No início de julho, 30 mil tropas reais posicionavam-se em torno de Paris. Para defender-se, o povo formou uma nova guarda nacional. Os revolucionários atacam os arsinais de Paris e conseguem furtar 28 mil mosquetes. A única coisa que falta é a pólvora. E o povo sabe onde consegui-la. No centro de Paris, existe uma masmorra de pedra, famosa como símbolo do regime feudal, a Bastilha. A prisão abriga toda a pólvora da cidade e é lendária como câmara de tortura e mortes horríveis. A Bastilha fora o grande símbolo do despotismo real, o grande símbolo dos reis da França que iam além dos limites de seu próprio poder, fora um símbolo do horror para o povo francês. Em meio à revolta, acontece um ultraje surpreendente. Luiz demite seu ministro das finanças, Jacques Necker, o amado do povo, visto como simpático às massas. Horas depois de sua demissão, Paris fica sabendo que seu representante foi afastado. Não restou mais nada além da revolta. No dia 14 de julho, multidões reuniram-se identificando-se com um pequeno penacho vermelho e azul, as cores de Paris, separadas pelo branco, a cor da causa dos Bourbons. Nascia o Tricolet. E entre a multidão enfurecida, uma voz grita para a Bastilha. Atacar a Bastilha significava que o povo de Paris dizia não se livrarão da nova Assembleia Nacional. O povo está agindo. Está armando-se e basicamente diziam estamos do lado da revolução. Vendo o exército que aproximava-se, o governador da Bastilha, Bernard de Lunen, tentou drancar a prisão. Armou uma defesa inútil, mas os saqueadores invadiram a fortaleza e atiraram-se sobre os guardas com facas e lanças. Finalmente, de Lunen rende-se, mas a multidão furiosa arrasta-o pelas ruas. Os saqueadores exaltados chutam e esfaqueiam-no até que ele grita matem-me de uma vez e a multidão obedece. Ele é assassinado e nasce uma tradição revolucionária. Sua cabeça decepada desfila enfiada em uma lança. Os representantes da Assembleia Nacional não condenam esse ato de violência. Na verdade, aceitam-no. E foi essa aceitação da violência popular que, pela visão de algumas pessoas, criou um padrão que teria consequências catastróficas para o desenvolvimento da Revolução. com a fumaça ainda pairando sobre a Bastilha, Luís XVI voltava da caça. Em seu diário, em 14 de julho de 1789, escreve Nada, referência à sua caçada mal-sucedida. Um ajudante surge com as notícias das revoltas e da queda da Bastilha. Luís XVI pergunta, É uma revolta? Não, senhor, ele responde. É uma revolução. A queda da Bastilha soltou as rédeas da revolução. O povo desafiara seu rei e vencera. Não havia mais retorno. Como um símbolo da derrota real, o povo, homens, mulheres e crianças, cavaram com as próprias mãos e derrubaram a Bastilha, tijolo por tijolo. Começavam a desmontar o próprio passado. Os franceses decidiram destruir a Bastilha logo que puderam. Sem terem como usar explosivos, isso foi feito dolorosamente, mas com um tremendo vigor. E os tijolos foram arrancados e vendidos como emblemas da demolição do despotismo. A energia das ruas dava força A energia das ruas